E aí, tudo bem? Meu nome é Kleber Oliveira, seja bem-vindo ao Turbo Guitar de número 71. Hoje vai ser um Turbo Guitar Review e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o Chei Sol da Garage Tune. Garage Tune. Faz. Beleza. Então é o seguinte, esse pedal, vou já começar o vídeo agradecendo ao Silvão, um amigão meu que, meu, literalmente trouxe uma mochila de cabo pra mim e falou, meu, fica com esses pedais aqui, testa, vê o que você acha e o que você achar legal você faz um review. Até agora eu não teve um dessa mochila de pedais que ele me emprestou que eu não fiz o review. E alguns eu já conhecia e outros, como esse pedal, era um pedal desconhecido pra mim, né? Assim, eu conhecia a marca, evidentemente, mas o modelo eu já tinha visto aí na internet e tal, mas nunca tinha ligado e tocado e tal. E cara, eu tive uma surpresa bastante agradável, porque assim, é um pedal simples e direto, curto e grosso, né? Aqui a gente tá escrito Distortion. A única coisa que eu vou discordar desse pedal é isso, porque ele não tem um nível de saída tão alto assim, né? Por mais que eu esteja habituado a usar guitarras status, né? Como essa, com captadores single, dá pra você ter uma noção de quando você tá usando um pedal de high gain, né? Com uma saída mais forte ou não, né? Então, mesmo com guitarras status, esse pedal, ele tem uma saída mais contida, né? Então ele tá, ao meu ver, dentro das características dos pedais de overdrive, né? Então, é um pedal, eu entendo como um pedal de overdrive, muito bacana por sinal. Eu tava dando uma especulada por cima, antes de fazer esse review, coisas relacionadas a preço e tal, e é um pedal que tem um custo abaixo da grande maioria dos pedais, né? Então, se você tá procurando um pedal de overdrive legal, tanto pra usar sozinho, quanto pra usar ele da maneira como a gente tá acostumado a fazer, ou ver os outros guitarras fazer com um Tube Screamer, que é um pedal bastante conceituado nesse quesito, né? A maioria dos guitarras pega o Tube Screamer e usa ele pra dar uma empurrada no som, e às vezes não percebe que é um pedal que sozinho tem um baita de um timbre legal. E esse aqui é a mesma coisa. Lógico, ele não é um Tube Screamer, né? É isso que eu tô falando. A gente pode usar ele com esse recurso, né? Com um pedal de boost, pra você somar, de repente, até um outro efeito que você tem, um outro pedal de drive ou distortion, pra dar uma empurrada, principalmente na hora que você for fazer o solo. E, evidentemente, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ele nessas situações, tá? Eu vou mostrar ele com o som cru dele, sozinho, e depois com o som de drive, que eu costumo usar aqui, distortion, que eu uso com bastante frequência. Eu já dei uma testada nos dois juntos e gostei do resultado e vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, vamos às características do pedal aqui, né? Nós temos aqui o botão liga-desliga, um LED indicativo de se ele vai estar ligado ou desligado, três botões simples como eu gosto, drive, tone e volume. O drive vai adicionar ou tirar o nível de saturação do pedal, o tone vai fazer a regulagem de agudo, médio e grave, e o volume que vai regular a saída do pedal. Aqui em cima a gente tem a entrada de fonte, que é padrão de 9 volts, o alt, que é onde você vai ligar no ampli, e o in, onde você vai ligar na sua guitarra. Atrás você tem o compartimento pra bateria, padrãozão, né, dos pedais. Uma corzona amarelona, bem cheguei mesmo, né? É legal, eu gostei, eu achei bem bacana esse pedal aqui, o visual dele, né? Então vamos ao que interessa, vamos dar uma sacada no timbre dele, tá bom? O som da minha guitarra pura tá aqui, ó. Tem um pouquinho de reverb, nada mais, né? Não tá saturado de forma alguma. Eu vou começar, padrãozão, né? Vou pegar o drive aqui, vou tirar, vou ligar ele pra você ver agora sem nada. Você sente uma alteraçãozinha no sinal? É pouca coisa, né? Mas essa alteração, ela tá mais por conta do tone, do que por conta do drive mesmo, que tá zerado, né? Ele não é como alguns pedais que eu já usei aqui, inclusive, que até com o nível no zero, já te dá uma saturação. Esse aqui não, você não sente essa saturação. Só sente uma mudança de timbragem no que você refere a Budmed grave, né? É muito sutil o acréscimo de drive que ele dá. Então pra ficar mais agora na cara a mudança, eu já vou colocar aqui no meio o drive. Um som bastante encorpado, estridente, né? Bem ardido, mas algo que a gente sente incomodar, evidentemente, é algo que a gente resolve fácil aqui no tone. No meu caso, eu não curto muito essa coisa muito ardida na orelha, né? Gosto de uma coisa um pouquinho mais... A gente chama de cremosa. Pra mim ficou mais agradável. Cara, pra fazer uma base, ó, delícia, bicho. Pra solar também, né? Uma onda meio blues, né? Assim, você... Pouco ganho, né? Então depende mais... Você consegue perceber mais a dinâmica de palheta, de dedo, né? Gostoso, ó. Vou colocar então aqui... Eu vou deixar o tone do jeito que tá e vou pegar o drive e vou completar, tá? Vou colocar no máximo. Tchau, até o próximo. Tchau. 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 Legalzão, né? Só ele. Então você viu, o Drive tá no máximo, mas você não tá ouvindo Distortion. Você tá ouvindo um Overdrive, encorpado, bem definido, né? Vou mexer no Tony só pra você ter uma ideia do caminho que ele faz. É um botão bem sensível, você consegue realmente perceber as nuances da mudança que ele faz. Vou deixar o Drive onde tá, tá bom? Então vai lá, vou fechar todo o Tony aqui. Tchau. Caraca, o ouvido não aguenta não, meu. Do lado da caixa aqui, ó. Tá bom. Então, eu vou mostrar pra vocês agora ele somado a algum outro efeito. Tem um efeito que eu gosto de usar com uma frequência aqui, que é esse. Até se parece um pouco, ele tem um nível de ganho um pouco maior, né? Então tem um delayzinho, um reverb de leve. E o ganho dele, como eu falei agora há pouco, ele é um pouquinho maior, né? Então, esse efeito sozinho... Vou somar os dois. Yey! E aí Tchau, tchau. Você sentiu? Determinadas sutilezas, principalmente coisas relacionadas ao ataque de palheta e tal, fica mais perceptível pra quem tá tocando, pra mim. Mas o som, a timbragem deu pra perceber um pouquinho como ele empurrou mais, né? Ele deu um pouquinho mais de liga nas notas que a gente fala, né? Olha aqui, ó. Eu vou pegar o drive dele e vou colocar no talo agora, no máximo. E, evidentemente, com a soma de sinal, como eu costumo dizer, vai vir um pouquinho de chiado. Porém, não é nada que incomode, principalmente se você estiver tocando, né? De repente, parou, fez um silêncio, você vai sentir esse chiado aqui. Então, olha aqui, ó. Em silêncio incomoda pra carão. Mas, de repente, na hora do vamos ver, mesmo que você estiver descendo pau na guitarra, você nem vai perceber. Olha lá. Vamos 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 lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.